Tá todo mundo gravando, todo mundo tá gravando? Sim, estamos gravando aqui Todo mundo gravando, galera Por favor, sejam bem-vindos a mais um vídeo Faz tempo que eu não apareço aqui pra vocês Tá todo mundo reunido hoje, galera A gangue inteira Tá tudo bom E o Piaupe? Começando mais um vídeo, galera Oi, galera A gente vai conversar um pouco Tá agarradinho, meu Deus Oi E eu vou explicando aqui Da galera já vai ouvindo no canal de todo mundo Sim, fica mais fácil A gente tava vendo, galera, tipo Quando a gente chegou aqui A gente viu a Amanda, porém não deu pra filmar Né, ela tava lá naquela parte de cima Ela passou de novo, porém ninguém Alguém conseguiu filmar? Você tava filmando? Eu não tava Ah, Cris, já tava Pegou, Fih, pegou ela andando Não, mas hoje Agora na hora que a gente viu ela passar E você filmou alguma coisa? Eu nem tava gravando, não Ela passou aqui? Sim, gente Passou Eu nem vi, passou Eu não percebi, não Tá bom, cara Você também não viu, né? Eu não percebi, não Eu vi, mas eu não tava gravando Só eu, Piaupe, então Você viu, Matheus? Não Só nós Os caras tão mosca Só nós Mas enfim, galera Eu vou estar evitando De ficar olhando ali pra cima Na moral Por isso que eu tô de costas Pra com o calhão lá Eu vou ficar fazendo trincando É, mas aqui meio quieto Os caras tranquilão Conversando E galera, mano Tá tenso, mano Tá tenso Porque tipo Já fazia alguns dias Que a gente não vinha pra cá E parece que quanto mais A gente ficar sem vir Mais Sei lá Mais ela fica puta Por algum motivo Não sei, mano Sempre acontece Umas coisas cada vez Mais bizarras, mano Nossa No último vídeo lá A gente viu uma parte Ninguém deve te ver Você já mostrou no canal, né? A gente achou outra parte No diário dela É, uma parte que ela falou que Puta, Gabriel Nem te contei Saiu ontem Não foi? Hoje Saiu ontem ou ontem o vídeo A gente achou o diário A gente leu lá E tinha uma parte falando Daquela corda que a gente achou Na mata Falou no quê? Falando que o vô dela Tentou enforcar ela Tentou enforcar ela E ela fez um desenho ainda Ela era enforcada Um negócio aqui Um desenho dela sendo enforcada Ela fez um desenho Ela chorando assim Com uma lagriminha Ficou Fez a página inteira Você não viu, né? Ficou bem Depois eu te mostro no diário E a gente tá querendo ler o Eu vi um bagulho lá Que barulho é esse? Que barulho é esse? Mano, esse silêncio é horrível, mano Demais Ó a frete que legal Você tá ouvindo? De novo Ela vai aparecer aqui de novo Ela vai aparecer aqui de novo Foi desistá-lo de novo Faz isso não, mano Pelo amor de Deus Ó, de novo Essa vez eu não Eu não tô com chocalha aqui Então, pelo amor de Deus A proposta Cadê aqui, chocalha? Você não guardou? Você não guardou? Parece que tá Sobre-se, né? Uhum Tá vindo de baixo Para aí Vou dar nada Já ouvi mais a mata Aqui, ó Mano, não quero ouvir nada Você é louco Olha isso, mano Tá vindo lá de baixo Tá vindo Mano, dá bom medo De ficar aqui atrás também Ó Ó Escutei meio que é um rugido Mano, deve ser uma bomba Esses bagulho do lado É tudo, velho É esse caso de espíritas Alguma coisa que é, mano É possível Deve ter alguma coisa aqui perto, mano Deve ser uma coisa Vai ser, mano Vai saber Pô, tem muito grito, mano Aqui é tudo mato, pô Pode ser não, é verdade É rir mesmo, tá? É rir mesmo Eu tô rir mesmo Mano Que isso? Caraca, velho Não, vambora, mano 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 Mano, meu Só vindo, Matheus Mano, tô tremendo Será que no vídeo Pega essas merdas? Espero que pegue No meu pegou uma De barulho Ó, aquele meu Não teve barulho nenhum Nenhum? Nenhum Coloquei música de fundo O meu pegou umas duas vezes Ainda eu falei pra usar fone de ouvido ainda Mano Mano Na moral, velho Sabe que aquele barulho branco era essa? Foi na hora que a gente viu? É Com certeza que era Tava andando devagarinho, né? Era ela Era ela Ah, vai tomar Esse vai dar pro vídeo Foi muito alto, velho Foi Na moral Não Não Vem, não Vem, vem É Vem, vem Eu acho Não Não sei se eu não vou Mano Pior que o que aconteceu já O que que tem mais? A gente tem que ver o que que ela tem Galera Eu já volto, mano A gente vai ver aqui o que vai fazer Suja, mano Nem me fale Não é bom a gente carilho, mano Pera Pra ir daqui Ô, fora Não, sabe Não, sabe o que eu tô com medo? Aquele dia que a gente tava ouvindo aquelas merda de estralada Vou até tirar o carregador portátil O meu celular tá com flash? Não Não, né? Deixa eu botar aqui Eu tô sem flash também Que bosta Tem que cancelar Tem que cancelar Põe o flash, mano Tá Não, porque senão depois a gente tem lanterna Olha uma coisa e não dá pra gravar Mas galera É... Aquele dia a gente tava lá Ouviu aqueles estralos E você viu que apareceu aqui Ela apareceu aqui, mano Acabou a luz e ela apareceu aqui, fi Vamos pra lá, Fábio? Tô ligando a flash Tô ativando a flash Espera aí Pronto Parece que eu vi É achimucado Vamos aí, vamos ficar todo mundo junto, mano O que é que é engraçado? Tô todo mundo junto Poxa Pai de frente Você ouviu? Pera aí, volta Mano, tem barulho de estrago Não tô ouvindo Eu juro que eu vi Parece que tá lá Do lado de fora Então tipo é de boa Não ouvi porque eu tava longe Tava chegando Ah, mas eu não ouvi O que foi? O que foi? Fiz um barulho Que barulho Fez, fez, fez É Respira Eu ouvi, eu ouvi Isso aí eu ouvi Respira É Tipo como se alguém chegasse O seu ouvido faz É Eu ouvi, eu ouvi Eu arrefei tudo o corpo, velho Tá louco Ouvi mesmo Vocês querem pegar alguma coisa? Pera que só achar que foi Que a gente abriu a porta E o celular E o celular quebradinho Vai ficar todo mundo junto, mano Vai ficar todo mundo junto Os caras viram bem sério, galera Vambora, vambora Tô aqui perto de cima Vem aqui, vem aqui Mateus, velho Fica todo mundo junto O fone aqui, tipo O meu medo A luz tá acesa aqui A luz tá acesa? É, aquele O que? Caraca, velho Caraca, velho Vamos, Matheus Só no céu Fecha a porta Fechei 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 Meita, não tem que você abriu Caiu a panela Cadê? 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 Tô com medo Ai, mano Tô com medo Cadê? Hadido, tá acesa O Steam Vâgo Tá acesa Tô com medo Vâgo F chart Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Ai, caraca. Vem logo, mano. Vem logo, mano. Vem, mano. Estão com medo de... Caralho, que marido. Mano, que porra que é isso? Mano, vamos deixar ele aí. Vamos embora. Mano, não deram, velho. Me ajuda, velho. Me ajuda, velho. É sério, é sério. Me ajuda. Caralho. Caralho. Ai, caralho. Não, velho. Me ajuda. Caralho. Ele está preso. Toma. 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 Parar de levar! Corre! Parar de levar! Corre! Parar de levar! É sério, mano. Por que é que porra? Tchau, tchau.